PELOS MEUS PARA-CHOQUES, TÁ PARECENDO QUE É UM... ZIP! Eu preciso subir lá pra salvar o Zip, mas eu não sei como. Parece que vamos ter que construir uma coisa pra te balançar até lá em cima. Já sei, vamos construir um guindaste de torre bem alto. Se a Starla segurar no cabo, ela será um pêndulo e poderá balançar até o Zip. É! Vamos fazer as peças pra me transformar em um guindaste de torre. Primeiro, precisamos de um mastro, que é o que deixa o guindaste bem alto. Pra fazer o mastro, digam mastro. MASTRO! Ótimo! Depois precisaremos da lança. Essa é a peça que se estica bem longe. Pra fazer a lança, digam lança! Lança! Ótimo! Agora só precisamos de um cabo pra balançar pra frente e pra trás. Pra fazer o cabo, digam cabo! Cabo! Eu sou um guindaste de torre... Monster Machine! Ficou ótimo, Blaze! Obrigado, Starla! Agora segure-se! Aguenta firme, Zip! Estou chegando! Muito bem, Starla! Prepare-se para balançar como um pêndulo quando eu contar até três! Contem até três com a gente! Um... Dois... Três! Ieeeee-há! Uhuuuhuu! Zip! Você está salvo! Oink, oink, oink! Zip! Eu fico tão feliz que esteja são e salvo! Muito bem, Blaze! Blaze, temos um problema. Se uma pedra gigante nos acertar, vamos ser esmagados. Pra passar por elas, precisamos projetar alguma coisa. Uma coisa forte o suficiente pra quebrar uma pedra gigante. Hum... Já pensou? Se o Blaze tivesse a mandíbula enorme, como um tiranossauro! Com uma mandíbula daquela, ele poderia mastigar pedras enormes! É! Me ajudem a projetar uma mandíbula poderosa de tiranossauro! Primeiro, precisaremos de uma peça pra fazer o corpo do tiranossauro. Algo como... Um braço hidráulico! Pra fazer um braço hidráulico, digam... Braço hidráulico! Braço hidráulico! Braço hidráulico! Ótimo! Agora só precisamos da mandíbula poderosa. Pra fazê-la, vamos usar garras de demolição. Elas têm forma de mandíbula e são ótimas pra mastigar as coisas. Pra fazer garras de demolição, digam... Garras de demolição! Garras de demolição! É isso aí! Eu sou um tiranossauro... Monster Machine! Vamos lá, Blaze! Vamos testar o nosso projeto! E... É hora de mastigar! Prepare-se! Lá vem uma pedra gigante! Uhul! Nosso projeto funcionou! Prepare-se! Tem mais pedras gigantes na nossa direção! Quantas pedras estão vindo? Duas! Isso! Prepare-se para duas grandes mastigadas! Uma! Duas! Muito bem! Tem! Parece que tem mais pedras vindo na nossa direção! Quantas pedras são desta vez? Três! Isso! Uma! Duas! Três! Uhul! Uhul! Uou! Parece que agora são muitas pedras! Quantas pedras são desta vez? Cinco! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Uhul! Hehe! Conseguimos! Mastigamos todas as pedras! Uou! Please! Cuidado! Uou! É um rio gigante de lava! E não tem nenhuma ponte! Parece que teremos que fazer uma ponte! Ei! Essa pedra pode ser a nossa ponte! E se eu a derrubar, ela ficará em cima da lava para podermos atravessar! Ah! Ah! Calotas! Ela é muito pesada para eu empurrar! Hum! E se a gente projetar alguma coisa para nos ajudar? É! Projetar é quando você imagina uma forma de resolver um problema e depois constrói! Quem sabe? Se o Blaze tivesse uma cauda! Sabe? Como aqueles anquilosauros! As caudas fortes dele são ótimas para derrubar pedras grandes! É! Vamos pensar numa forma de construir uma cauda como aquela para mim! Para começar, poderíamos usar um cabo-correia de arrasto! Ele se move para os lados igual a uma cauda! Para fazer um cabo-correia de arrasto, digam cabo-correia de arrasto! Cabo-correia de arrasto! Ótimo! Agora temos que pôr uma coisa pesada na ponta para bater nas pedras! Como um peso de metal! Para fazer um peso de metal, digam peso de metal! Peso de metal! É isso aí! Eu sou o Anquilosauro Monster Machine! Vá em frente, Blaze! Experimente sua cauda projetada! Tá vamos nós! É hora de uma batida de cauda! Está funcionando! A pedra está balançando! Vamos tentar de novo! Batida de cauda! Quase! Mais uma batida e vai funcionar! Me ajudem a derrubá-la! Digam! Batida de cauda! Batida de cauda! É isso aí! Nossa cauda projetada funcionou! Derrubamos aquela pedra e fizemos uma ponte! Vamos lá, Blaze! Escute! Parecem sirenes! E olha! Fumaça! Vamos, AJ! Melhor darmos uma olhada! Parafusetas! É um incêndio florestal! Que bom que os bombeiros estão aqui para apagar! Muito bem, bombeiros! Agora abram todas as suas válvulas! Mantenham-nas abertas! Para uma emergência grande assim precisaremos de cinco carros de bombeiros trabalhando juntos! Mas comandante, só tem quatro de nós aqui! Precisamos de mais um carro de bombeiro! Blaze! Nós temos que ajudá-los! E eu sei como! Vamos me transformar em um carro de bombeiro! Primeiro, precisamos fazer uma mangueira que consiga atirar a água! Para fazer uma mangueira, digam... Mangueira! Mangueira! Muito bem! Agora precisamos de uma válvula! Quando abrirmos a válvula, a água poderá passar pela mangueira! Para fazer uma válvula, digam... Válvula! Válvula! Ótimo! Agora só precisamos de uma escada telescópica! Que possa mover a mangueira para cima e para baixo! Para fazê-la, digam... Escada telescópica! Escada telescópica! He-he! Eu sou um carro de bombeiro! Monster Machine! Incrível! Agora vamos ajudar aqueles bombeiros! Carro de bombeiro Blaze! Se apresentando para o dever, comandante! Eu estou pronto para ajudar a apagar o incêndio! Então, tudo bem! Vamos ver o que pode fazer! Rápido! Me ajudem a abrir a válvula para que a água possa sair da mangueira! Digam... Abrir a válvula! Abrir a válvula! Está funcionando! Estamos apagando o fogo! É isso aí! Foi um bom trabalho, pessoal! Parece que todos nós... Pensa não, comandante! Tem mais fogo lá embaixo! E está indo na direção das árvores! Não se preocupe, comandante! Eu posso apagar o incêndio antes que ele atinja as árvores! Eu vou usar a super velocidade para chegar até lá super rápido! Pode ir, Blaze! Para me dar a super velocidade, precisamos dizer... Vai, Blaze! Digam comigo! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Uhul! Yeah! Prepare-se, Blaze! O incêndio está logo à frente! Me ajudem a acertar o fogo com a água para apagá-lo! Quando vocês virem fogo, digam... Fogo! Fogo! Bela mira! Agora vamos apagar o restante do incêndio! Sempre que vocês virem fogo, digam... Fogo! 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 Florestal. Boa, Blaze. Eu sabia que conseguiria. Isso aí! Você foi um herói! Muito bem, Blaze. Ei, Blaze. Sua insígnia é de bombeiro. Está ganhando a sua última estrela. Uau! Eu consegui! Meus parabéns, Blaze. Você provou que consegue lidar com qualquer emergência. Você agora é um bombeiro oficial. Uau! O meu próprio capacete de bombeiro. Obrigado, comandante. Deem parabéns para o Blaze, o novo bombeiro da Cidade do Eixo. Legal! E parabéns para o Blaze! Parabéns!